Boa tarde a todos, está reaberta a sessão. Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente, primeiro, para saudar a vossa excelência, uma alegria imensa vê-lo aí gozando de saúde, com esse sorriso, com esse trato, nada melhor do que ver o nosso presidente aí sentado. E como hoje é o aniversário da nossa querida cidade maravilhosa, presidente, eu não podia deixar de trazer aqui o nosso apreço, o nosso carinho pela cidade que hoje eu vivo, pelo estado que eu vivo, pelo estado que eu sou deputada no terceiro mandato, que é o Rio de Janeiro. Eu sou baioca, porque tem o título de cidadã carioca, então, baioca eu sou, mas o Rio de Janeiro também é minha cidade, essa cidade linda e maravilhosa, que precisa de muitos tratos, muito cuidado, muito carinho, mas quem tem uma beleza mil, que nada tira essa beleza dessa cidade. Parabéns ao Rio de Janeiro, parabéns à nossa querida cidade, aos nossos queridos cidadãos, porque a cidade se faz com todo cidadão. Parabéns, presidente, pelo seu retorno, fico muito feliz, que Deus o abençoe. Muito obrigado, deputado Tia Ju, muito obrigado a cada deputado, deputada presente aqui no plenário, quem está no modo online conosco, agradecer esse período aí que eu me encontrei afastado por motivo de licença médica, está tudo bem, estou aqui amarradinho, de colete à prova de bala, mas de volta ao batente com vocês, então agradecer a compreensão dessas duas semanas, e se Deus quiser, como a gente costuma falar, o brasileiro e o carioca, deputada Célia, o ano começou na segunda-feira, então a gente está de volta com muito vigor para poder cuidar, deputado Luiz Cláudio, dessa população fluminense, que muito clama e precisa de todos nós. Muito obrigado, Tia Ju, pela referência à data de aniversário da nossa querida cidade, quero aproveitar o ensejo aqui também, parabenizar meu companheiro, meu ex-companheiro de governo, secretário Rodrigo Abel, que também hoje faz aniversário, então, assim, quero registrar aqui, não podia deixar, eu que passei ali longos, dois anos e meio ao lado de Abel, com quem pude aprender e conviver naquele ambiente ali do palácio, grandes benfeitorias a favor da população fluminense. Deputado Vitor Júnior. Sim, presidente, pela ordem. Primeiro, para saudar aqui, dizer a minha felicidade em tê-lo de volta, e pedir para a V. Exª, nunca pedir mais para o deputado Rodrigo Amorim registrar a sua justificativa e a sua ausência, porque na justificativa do deputado Rodrigo Amorim... Deputado, eu não sei nem o que Amorim me falou, mas até de Angela Bismarck já me colocaram a opinião. Se ampliou e muito a preocupação com a recuperação de V. Exª, mas fico feliz aqui em tê-lo de volta. E, primeiro, presidente, para justificar que hoje, a gente começou o dia cedo nessa casa, na Comissão de Saúde, saudar o presidente da Comissão, o deputado Tandio Vieira, que brilhantemente conduziu o trabalho da Comissão, além da Comissão também de Ciência e Tecnologia, que a gente pôde acompanhar de maneira virtual. Justificar, presidente, a minha saída com antecedência, porque tenho que voltar agora à cidade de Niterói, uma reunião com o prefeito Axel Grael para tratar do assunto das barcas SA, então é uma preocupação que a população de Niterói e de toda a região metropolitana tem com a continuidade do serviço. A gente mantém o diálogo permanente com o governador Cláudio Castro, com o secretário Nicola, para que a gente possa buscar imediatamente a solução desse problema. E solicitar, presidente, a vossa excelência, que nós pudéssemos, através de todas as comissões, votar com urgência e através de pedido de urgência, do projeto de lei 276, protocolado pelo nosso mandato, que institui critérios de segurança e emplacamento dos veículos UVT, ATV e quadriciclos no estado do Rio de Janeiro. A gente vê o crescimento enorme desses veículos, e o uso desses veículos por todo o estado, e a gente não tem uma regulamentação no estado que facilite e que possibilite aos agentes do estado, dos municípios envolvidos com a circulação desses veículos, para que nós tenhamos uma fiscalização eficiente e que traga segurança para os usuários e para a população, de maneira geral, que circulam as ruas e avenidas de cada município do estado do Rio de Janeiro. Então, eu gostaria muito de pedir, deixar esse pedido de urgência, para que possamos tramitar através de todas as comissões e a gente buscar essa regulamentação com urgência para trazer segurança à população e aos moradores do estado do Rio de Janeiro. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Vitor Júnior. Anuncio, em tramitação ordinária, em votação em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei número 2875A, de 2014, de autoria do deputado Bernardo Rossi, que dispõe sobre a criação do programa de fornecimento de alimentos alternativos para as crianças, adolescentes e adultos, que desenvolvam alergia à proteína do leite de vaca, que impossibilite uma alimentação considerada normal no âmbito do estado do Rio de Janeiro. Pareceres as emendas de plenário das comissões de Constituição e Justiça, favoráveis às emendas 1 e 3, e contrário à emenda número 2. De saúde, favorável às emendas de número 1 e 3, e contrário à emenda número 2. De segurança alimentar, favorável às emendas 1 e 3, e contrário à emenda número 2. De assuntos da criança, do adolescente e do idoso, favorável às emendas número 1, número 3, e contrário à emenda número 2. De orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, favorável às emendas de número 1 e 3, e contrário à emenda número 2. Relatores, deputados, Luiz Paulo, doutor Deodalto, Lucinha, o Érito José e Heliomar Coelho. Em votação, as emendas de plenário do parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai à redação final. Anuncio, em discussão... Anuncio, em segunda discussão, redação do vencido. Projeto de lei nº 6047-A de 2022, de autoria do deputado Samuel Malafaia, que altera a lei nº 5.645, de 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro a Semana Estadual de Valorização dos Trabalhadores da Saúde. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai ao toque. Anuncio, em primeira discussão, projeto de lei nº 450, de 2015, de autoria da deputada Marta Rocha, que dispõe sobre a comunicação de inexistência de registro e de identificação do preso ao ingressar no sistema penitenciário e da outras providências. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela inconstitucionalidade, concluindo pela transformação em indicação simples. De segurança pública e assuntos de polícia pela transformação em indicação simples. E de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, favorável. Relatores, deputados, doutor Serginho, Alexandre Freitas e Rodrigo Amorim. Pela ordem, deputada Marta Rocha. Presidente, com todo respeito à manifestação da CCJ, e aproveitando a presença do presidente da CCJ, deputado Rodrigo Amorim, eu queria, a exemplo do que aconteceu aqui na semana passada, fazer um questionamento sobre essa decisão de transformação em indicação simples. O nosso projeto, deputado Rodrigo Amorim, é aquele que trata da necessidade da comunicação, da inexistência de registro de identificação do preso ao ingressar no sistema penitenciário. A identificação civil, ela é muito importante, não só para os fatos de natureza civil, mas também diante dos fatos de natureza penal. Eu fui olhar o posicionamento do STF e o Supremo Tribunal Federal, nos autos da ação direta de inconstitucionalidade de número 3921, ele decidiu que a matéria de segurança pública, ela é concorrente, e, portanto, os estados podem complementar complementar as exigências que sejam impostas pela União, no que se tratar aí, entendendo que é uma matéria concorrente. Quando eu falo da importância dessa ação, é porque é fundamental que, quando o preso chega ao sistema penitenciário, se ele for identificado pela digital e não tem registro, é de outro estado, não tem registro, então, o que eu estou pedindo é uma providência do sistema penitenciário imediatamente para proceder a essa identificação civil. Nessa mesma ação direta de inconstitucionalidade, e o parecer da CCJ, que é da lavra do nosso querido doutor Serginho, que fala da impossibilidade de se legislar, o próprio ministro Alexandre de Moraes, ele entende que é possível e necessária uma autonomia dos Estados-membros para garantir a eficiência à segurança, à segurança pública. O que eu quero dizer com isso? Ter esse preso identificado civilmente vai ser muito importante para a apuração dos fatos e para as questões de segurança pública. Como se tudo isso não bastasse, há um entendimento que tudo aquilo que afeta a dignidade da pessoa em situação de privação da liberdade, isso é também uma questão de direito fundamental. Se é de direito fundamental, e sob a ótica da dignidade, é dizer que ter essa carteira de identidade vai ajudar, por exemplo, na questão de buscar um trabalho, se é de direito fundamental, nós temos competência para legislar sobre essa matéria. Então, eu quero, com a toda a vênia aqui, pedir à CCJ, a exemplo do que aconteceu na semana passada com o projeto do deputado Bruno Dauag, e aí, presidente, pedir à vossa excelência que, se assim concordar o deputado Rodrigo Amorim, que se chame os trabalhos à ordem, que a CCJ possa reexaminar, como foi feito no caso do deputado Bruno Dauag, a possibilidade de não ser uma indicação simples. Por que falo isso? Porque, com todo o respeito, a indicação simples, ela não vincula a providência por parte do Poder Executivo, ao contrário do projeto de lei que vai tramitar ainda nessa casa, vai passar pela sanção do governador, que tem exatamente esse entendimento de vincular o atendimento. Então, são essas as nossas considerações e pedir à vossa excelência, me permitindo aproveitar um minuto, nós vamos entrar no 8 de março. E ontem, a presidente da Comissão dos Direitos da Mulher lembrou aqui que há uma tradição nessa casa, e vossa excelência sabe, que é de colocar em março os projetos que tratam sobre os assuntos das mulheres. Então, que vossa excelência determinasse aí qual o protocolo que nós vamos adotar na tentativa de discutir as questões de inclusão na ordem do dia e de urgência dos nossos projetos. Obrigada. Obrigado, deputada Marta Rocha. Não sei antes, presidente, vou fazer uma questão de ordem. Deputado Rodrigo Amorim. É uma questão procedimental, a deputada Marta Rocha faz alusão a um parecer anterior, o projeto é de 2015, já tinha manifestação em parecer expresso da CCJ. As razões que a deputada Marta Rocha traz à colação, sobretudo no que diz respeito ao entendimento da Corte Superior no sentido de competência do Parlamento Estadual, ela está absolutamente correta, além das outras questões levantadas pela deputada. seria extremamente deselegante, por mais que o plenário seja soberano, inclusive na eventualidade de derrubar um parecer já exarado no âmbito da CCJ, seria deselegante fazer qualquer tipo de intervenção nesse momento diante de um parecer que já foi dado no colegiado lá atrás. A minha sugestão, se vossa excelência acatar e sobretudo a deputada Marta Rocha, é pedir a retirada desse projeto de pauta nesse momento e a gente levar novamente e submeter ao colegiado na eventual realização, porque hoje, aproveito aqui de forma muito rápida para dizer que fizemos a primeira audiência na CCJ e cumprimos ali a determinação de vossa excelência, presidente, no sentido de adotar como critério para essa legislatura o maior número de projetos já saneados no âmbito das comissões, de forma a enaltecer o trabalho não só da CCJ, mas sobretudo das comissões temáticas. Foram 70 projetos enfrentados com ampla discussão. Então, nesse sentido, a gente também adotou alguns procedimentos de forma a discutir eventualmente qual é o parecer efetualmente pela injudicialidade dos projetos, não pela constitucionalidade e pela legalidade, criar um critério próprio para isso. Além de criar um critério próprio para os projetos que versam sobre questões de declaração de bens imateriais, adotar um procedimento também da CCJ permanentemente fazer uma emenda aditiva no âmbito da comissão para resguardar o projeto, enfim, isso pode ser efetivamente um aspecto a ser decidido e mudar o entendimento geral da casa no âmbito da CCJ e usar esse projeto como um paradigma para isso. Então, fica a minha sugestão para a deputada Marta Rocha a pedida dela como autora retirar de pauta e com compromisso da gente rediscutir na CCJ e eventualmente ou não, aqui eu não estou me comprometendo com qualquer que seja o posicionamento mas me comprometo com a possibilidade de rediscutir e realinhar deixando bem claro não há um compromisso aqui de mudar o entendimento mas de rediscutir é o encaminhamento que faço para a deputada Marta Rocha se tiver anuência de vossa excelência, presidente. Desculpa me estender. Sem problema algum eu agradeço o deputado Rodrigo Amorim só seria possível dessa forma mesmo no acordo entre partes para discutir ainda o deputado Luiz Paulo. Senhor presidente deputado Amorim viu deputado Amorim propôs um acordo com a deputada Marta Rocha que vossa excelência referendou e para mim um acordo é melhor do que qualquer briga mas só vai me permitir discordar do deputado Rodrigo Amorim que no último ano da legislatura passada eu já tive projeto meu arquivado em processo que já teve parecer pela constitucionalidade e isso não desrespeita a CCJ o plenário é soberano não está desrespeitando o relator então se esse projeto fosse votado hoje eu já estava com o meu voto pronto eu estava votando a favor do projeto original porque eu discordo do parecer da comissão de constituição e justiça não é desconsideração ao doutor Serginho é o plenário que é soberano ele decide o projeto pode ser constitucional pode ser um projeto no mérito excelente se o plenário decidir pelo arquivamento o arquivado está não é pessoal os deputados da Murim já fez isso comigo nem por causa disso eu briguei com ele nem me senti desrespeitado muito obrigado novamente presidente de forma rápida acho que é importante na verdade quando eu faço a menção de que é um respeito ao parecer exerado na CCJ não é eventualmente uma descortesia ao relator doutor Serginho mas que se o projeto fosse enfrentado hoje da maneira que está o deputado Luiz Paulo tem a convicção dele mas eu ao exerar meu voto daria de acordo com o que deu o doutor Serginho o intuito nosso aqui até a orientação do presidente no início dos trabalhos é de tentar salvar e preservar o maior número dos projetos dos colegas então nesse sentido até para dar mais subsídio a que os demais deputados possam votar na próxima oportunidade uma vez rediscutida essa formalidade na CCJ se a deputada Marta Rocha entender que não deve tirar o projeto de pota e enfrentar obviamente que o plenário é soberano mas eu digo no intuito de tentar um esforço para salvar e adotar um novo procedimento entendeu a propósito deputada Marta hoje presidente nós discutimos uma questão que está no artigo 89 do regimento dizendo que uma vez que o projeto a CCJ discute forma e aspectos jurídicos mas não adentra no mérito o 89 do regimento é muito claro quando diz que uma vez que o projeto tenha levado votos desfavoráveis em todas as comissões temáticas ele está automaticamente no arquivo então havia hoje uma votação lá no sentido do relator encaminhar pela prejudicabilidade uma vez que já havia um projeto anterior mas que esse projeto ao meu ver deveria ir para o arquivo uma vez que ele tomou voto negativo em todas as comissões temáticas mas ao amor ao debate a gente optou lá em suspender tirar o projeto de pauta e rediscutir se a casa passará a ter uma interpretação exclusivamente positiva que é a minha visão do que expõe o estatuto o regimento da casa ou se faríamos uma extensão mais flexível uma interpretação mais flexível para salvar os projetos ainda que ele tenha contrariado o disposto claro no 89 do regimento então o meu encaminhamento é só nesse sentido mais uma vez dizendo sem qualquer convicção de mérito mas para rediscutir a matéria é só isso presidente posso? pode na verdade eu quero pedir a retirada de pauta e fazer uma solicitação aqui ao presidente da CCJ deputado Rodrigo Amorim entendi perfeitamente a sua ponderação e aceito a sua ponderação pedir a vossa excelência por favor que na próxima reunião da CCJ coloque o tema em pauta que eu acho que assim a gente consegue acolher a decisão que seja mais adequada nesse momento obrigada presidente presidente pela ordem eu que agradeço deputado Fábio Silva só para dizer que eu estava com saudade de vossa excelência obrigado fico muito feliz cirurgia ocorreu tudo bem para honra e glória do nosso Deus fico muito feliz em ver a vossa excelência sentada novamente nessa cadeira só isso questão de ordem presidente deputada Renata que bom senhor presidente vê-lo restabelecido que possa aí ter uma boa recuperação também no processo senhor presidente só para requerer a retirada do projeto de resolução de minha autoria 954 de 2022 da pauta do dia de hoje e eu gostaria senhor presidente de fazer um anúncio aproveitar um momento para fazer um anúncio estou convidar aqui meu querido deputado Iuri e anunciar aqui a vossa excelência aos demais deputados e deputadas da casa que agora estará líder da nossa bancada o deputado Iuri com quem a gente tem um trabalho muito importante no interior do Rio de Janeiro e que hoje saio da liderança do pessoal convicta de que Iuri fará um bom trabalho e representará a nossa bancada de maneira muito concreta aí no próximo período então só para dar esse anúncio senhor presidente muito obrigado e boa sorte Iuri muito obrigado deputada Renata Souza fico feliz parabéns novo líder Dani a vontade agradeço a vossa excelência pelas congratulações agradeço demais as minhas companheiras Dani Monteiro Renata Souza aos meus companheiros Flávio Serafini e professor José Mar por terem me reconhecido na liderança do partido e o que eu prometo a eles e a todo o nosso campo da esquerda o campo progressista o campo popular do estado do Rio de Janeiro é conduzir junto de maneira coletiva essa nossa combatividade essa nossa coerência perante todas as nossas causas e as nossas pautas o pessoal é um partido necessário é um partido que incomoda mas é um partido que está entranhado nas lutas sociais no combate às desigualdades sociais e a todo tipo de opressão e pretendo minha grande companheira Renata que fez um excelente trabalho na liderança que a gente possa ampliar o diálogo com as forças de oposição ao atual governo do estado ampliar o diálogo com todo o campo popular e progressista e democrático dessa casa para que a gente possa sair em defesa de todo o estado fluminense principalmente das cidades do estado fluminense muito obrigado pela confiança e seguimos na luta obrigado deputado Yuri desejo sucesso nessa nova empreitada você merece é capaz anuncio projeto de lei número 248 2019 de autoria do deputado Rosenberg Reis que dispõe sobre a implantação do hospital do olho nas regiões que menciona no âmbito do estado do Rio de Janeiro pareceres das comissões de constituição e justiça pela constitucionalidade de saúde favorável de assuntos municipais de desenvolvimento regional favorável e de orçamento finanças e fiscalização financeira e controle favorável relatores deputados Jorge Felipe Neto Marta Rocha Carlos Macedo e deputada Zeidã em discussão para discutir deputada Marta Rocha primeiro lugar elogiar a iniciativa do deputado Rosenberg Reis falar aqui da importância do hospital do olho no município de Duque de Caxias que acaba atendendo casos de outros municípios mas queria apenas fazer uma observação presidente que é o seguinte no ano de 2020 nós tivemos aqui uma lei de autoria do deputado Rosenberg Reis que é a lei 9.107 de 2020 que autorizou que o prédio do antigo anexo da da Alerje fosse cedido para a criação de um hospital do olho a exemplo do que acontece em Caxias no mês passado nós tivemos também uma autorização aqui de um projeto de lei o projeto de lei 4153A de 2018 que pega o anexo da Alerje e aí pediu o deputado Val deixar o presidente prestar um pouquinho de atenção para mim desculpe então é só para dizer isso a culpa é de Val sempre de Val de Seasa sempre sempre só alertar aqui presidente que a gente tem uma lei que autoriza que o anexo do antigo palácio tiradente seja o hospital do olho e temos também um projeto de lei que transforma aquele anexo num centro cultural então em algum momento vossa excelência será obrigada a decidir do que seria isso então só alertar para isso que a gente acaba decidindo sobre o mesmo fato de maneira diferente mas sem dúvida nenhuma elogiar a iniciativa do deputado Rosenberg Reis sobre a implantação nas regiões não só da capital mas também no sul fluminense e no norte fluminense obrigado Muito obrigado deputado Marta Rocha para discutir deputado Luiz Paulo Presidente deputado Rosenberg Reis como bem colocou a deputada Marta Rocha nos moldes do que aconteceu no município de Duque de Caxias ele tem sempre trazido proposta de ampliar os hospital do olho no nosso estado e aqui ele abriu a prerrogativa para que os hospitais possam ser na capital na região sul fluminense norte fluminense e serrana evidentemente ele não botou na baixada porque lá já tem em Caxias então eu acho que cabe na capital de fato um hospital de olho nas imediações da pressa 15 para segurar também demanda de Niterói São Gonçalo e o trânsito de pessoas função das barcas porque não tem 30 dias deputada Renata não tem 30 dias o presidente Lula o governador Cláudio Castro e o prefeito Eduardo Paes inauguraram em Benfica um hospital do olho de primeira linha e eu tive presente nesse ato de inauguração mas foi em Benfica se tivesse um outro exatamente nesse corredor Niterói São Gonçalo Itaboraí cidade do Rio de Janeiro seria positivo então eu acho mais importante para a população já que existem dois projetos naquele prédio que nós já ocupamos como gabinete ser um hospital do olho do que ter um mero tombamento porque eu não verifico um valor arquitetônico histórico naquele prédio ele pode ter uma transformação para ter um outro uso então eu queria só encaminhar para deixar desse ponto de vista Pelo alto seu presidente questão de ordem deputado Ottonio Paulo apenas presidente para me dirigir ao meu líder deputado Rosenberg Reis que é o meu líder nessa casa e parabenizá-lo por esse projeto não só ele extensivo a família Reis que através da sua do seu do trabalho deles na área da saúde muitas vezes tem socorrido muitos deputados nessa casa e é merecedor dos nossos aplausos tanto o deputado Rosenberg como o secretário Washington Reis somos o mesmo partido e eu quero parabenizar a família Reis de um modo geral por essas iniciativas que correspondem benefícios para a saúde do nosso estado presidente muito obrigado obrigado querido amigo não havendo mais quem queira discutir cerrada discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em primeira discussão vai a segunda anuncio projeto de lei número 1149 2019 de autoria do deputado Renato Cosolino presidente questão de ordem a não ser que eu tenha me enganado eu emendei esse projeto se eu emendei emendei eu fiz duas eu fiz duas emendas nesse projeto agora que a gente cantou agora deputado eu emendei eu fiz duas emendas nos conceda um minuto aqui pra do Rosenberg Reis ah do Rosenberg Reis é o do Rosenberg do Rosenberg então encaminhar para as comissões a presente proposta então o deputado Luiz Paulo recebeu três emendas serão encaminhadas às comissões temáticas questão de ordem presidente questão de ordem deputado Renato primeiro parabenizá-lo na primeira vez que eu falo nessa casa esperei a volta do ilustre presidente aqui feliz pelo tua recuperação pela saúde eu queria pedir aqui pra abrir uma sessão pra fazer um agradecimento a um ato que aconteceu lá na cidade de Maricá hoje nós hoje inauguramos lá em Maricá um serviço de telecomunicação com o serviço 5G e é a maior operadora de serviço 5G da América Latina tivemos a presença lá do chefe da Casa Civil tivemos a presença de alguns embaixadores da Itália do Reino Unido e eu queria agradecer ao governador Claudio Castro que ajudou muito e apoiou muito para que esse projeto fossem exitoso na parceria privada lá na cidade dizer da importância para o município de Maricá parabenizar o prefeito Fabiano Horta por ter incentivado e dado todas as condições para que toda a legalização fosse feita para que aquela empresa se estabelecesse no município de Maricá e falar da importância das gerações de emprego e o mundo hoje corre atrás de tecnologia e esse serviço de tecnologia vai ajudar muito se for falar da saúde na telemedicina no atendimento da rede básica na tecnologia na parte de iluminação pública então fica aqui o meu agradecimento e dizer que estou muito feliz por ter participado desse projeto lá atrás e de ver hoje esse projeto sendo realizado na cidade de Maricá e uma fala de repúdio a questão da Enel e como membro da Comissão de Minas e Energia queria me colocar à disposição nós de Maricá talvez como uma maioria do estado do Rio de Janeiro passamos aí os quatro dias de carnaval à mercê vai em Maricá eu mesmo fiquei três dias sem energia na minha residência com milhares de famílias ficaram Maricá é uma cidade que hoje praticamente dobrou sua população e nós não tivemos da Enel nenhum serviço de capacitação nem um teste feito para suportar esse crescimento demográfico da cidade de Maricá então fica aqui meu repúdio a Enel e dizer ao presidente da Comissão de Minas e Energia conte comigo para que a gente lute não só para Maricá mas para São Gonçalo do Itaboraí e todo o estado do Rio de Janeiro obrigado presidente obrigado querido amigo deputado Renato Machado deputada Carla Machado senhor presidente cumprimentar pelo seu restabelecimento e colocar aqui a nossa gratidão por receber hoje os agentes comunitários os agentes animadores culturais aqui representados por Regina tivemos temos também que embarcar aqui a presença da coordenadora geral do Cinto Perge da UERJ os vereadores Julinho Peixoto e o nosso secretário de segurança pública de São João da Barra Campinho que estão presentes na audiência muito obrigada eu que agradeço deputado Carla Machado bem como já havia iniciado aqui projeto de lei número 1149-2019 de autoria do deputado Renato Cosolino que autoriza o poder executivo a instalar uma unidade poupa-tempo no município de Magé pareceres das comissões Constituição e Justiça pela Constitucionalidade e Assuntos Municipais de Desenvolvimento Regional favorável de Orçamento Finanças Fiscalização Financeira e Controle favorável relatores deputado Jorge Felipe Neto Carlos Macedo e Márcio Canella em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados primeira retorna e segunda anuncio projeto de lei número 1212-2019 de autoria do deputado Renan Ferreirinha que autoriza a lei 7.329 de 8 de julho de 2016 que institui no âmbito do Estado do Rio de Janeiro a lei de diretrizes para a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida e da outras providências pareceres das comissões Constituição e Justiça pela juridicidade da pessoa com deficiência favorável de servidores públicos favorável relatores deputados Márcio Pacheco Gil Viana e Flávio Serafim em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão a presente proposta recebeu uma emenda e retorna as comissões temáticas anuncio em discussão única projeto de resolução número 932 2021 de autoria do deputado Rodrigo Almorim que concede o prêmio construtor da paz ao primeiro batalhão de polícia do exército parecer da comissão de normas internas e proposições externas favorável relator deputado Rosenberg Reis em discussão para discutir deputado Flávio Serafim tem duas emendas tem duas emendas plenárias só para dar senha santo discutir senhor presidente eu quero discutir o projeto de resolução 932 deputado Rodrigo Amorim porque ele busca dar o prêmio construtor da paz ao primeiro batalhão de polícia do exército e aí é importante destacar que ele não dá o prêmio ao exército as nossas forças armadas ele dá ao primeiro batalhão de polícia do exército onde funcionou durante todo o período da ditadura militar o DOICOD e onde se tem registros vários registros várias testemunhas de que foi um palco de tortura e de assassinatos inclusive do ex-deputado federal Rubens Paiva então o deputado Rodrigo Amorim ao dar um prêmio relacionado a paz para um espaço do exército onde se praticou a tortura ele não está defendendo o exército ele não está defendendo as forças armadas ele está defendendo a prática da tortura do assassinato do terror de estado pelo exército brasileiro a gente não quer a gente quer um exército comprometido com a democracia comprometido com a defesa da soberania popular um exército bem treinado bem equipado que cumpra o seu papel e entenda que ele não pode ser incompatível com os direitos humanos então a gente é radicalmente contra esse projeto acha que é uma afronta a esse parlamento que é um parlamento historicamente comprometido com a democracia comprometido com a luta por justiça no nosso país a gente se deparar com um projeto que é uma provocação na justificativa do deputado ele traça um histórico dos diferentes usos que o primeiro batalhão da polícia do exército teve mas ele omite justamente o que que houve entre os anos 60 e os anos 80 que foi quando esse espaço foi usado como espaço de tortura e onde há registros vários registros testemunhais inclusive do assassinato do ex-deputado Rubens Paiva e também das ações contra o Mário Alves então eu emendei esse projeto emendei para ele sair de pauta para descaracterizar mesmo o projeto porque eu acho um absurdo esse deputado querer fazer apologia da tortura apologia da violência de estado nesse parlamento a gente inclusive está tentando fechar um acordo de procedimento aqui nessa casa para que não haja interferência de um deputado nos projetos de resolução do outro o próprio deputado não quis fechar esse acordo em plenário duas semanas atrás e que bom que ele não quis fechar esse acordo porque agora eu me sinto à vontade para dizer que não aceito que a gente faça apologia à tortura apologia ao terror de estado apologia ao assassinato inclusive de deputados aqui nessa casa para discutir a deputada Élica Taquimoto Presidente boa tarde concordando com o que foi colocado aqui pelo deputado Flávio Serafini mas eu queria discutir a forma antes de discutir ou depois de falar sobre o mérito da questão o que eu queria falar é o seguinte o prêmio construtor da paz tem alguns objetivos e no artigo 4º que eu peguei aqui fala por exemplo no parágrafo 3 que a mesa diretora nomeará comissão de premiação com a finalidade de avaliar as indicações e definir os homenageados nas respectivas categorias a primeira pergunta que eu faço é a seguinte qual comissão que respaldou essa indicação que comissão é essa que eu não estou sabendo qual é a gente procurou saber e não encontrou esse processo legislativo que está aqui para que o prêmio da paz construtor da paz fosse conferido ele está sendo seguido porque fala aqui também que a comissão de premiação será constituída por um representante de cada setor órgão público entidade parceira que participe das ações e campanhas contra a violência do estado do Rio mas a gente mais uma vez presidente essa comissão da premiação constituída por esse representante que representante é esse quem é essa pessoa e fala também que o presidente da Assembleia Legislativa promulgará o resultado final a minha pergunta é o presidente promulgou esse resultado final ou ainda a pergunta maior que eu estou querendo colocar aqui do jeito que a coisa foi colocada volto a falar que eu estou discutindo a forma e não o mérito é essa proposição tem condição de estar na ordem do dia é para ser votada hoje porque eu não conseguia que ver que comissão é essa os nomes ou seja não está seguindo os trâmites aqui legislativo da casa é isso que eu queria pontuar obrigada presidente para discutir presidente obrigado deputada érica se eu só intercalar antes deputada renata souza pode ficar aqui o danino senhor oi 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 senhor presidente senhoras deputadas senhores deputados como uma defensora dos direitos humanos eu não poderia deixar de fazer um debate com relação a essa matéria é claro que sabemos aqui que cada um é responsável pelos pelas homenagens que fazem ou pelas homenagens inclusive que negam né a gente fez inclusive um debate importante na última semana aqui senhor presidente que o senhor infelizmente estava ausente e nós tivemos duas medalhas para figuras importantes duas reconhecimentos para figuras importantes como a Ludmilla como o Emicida que foi até de minha autoria que foram completamente ignoradas e claro a gente aceita o deputado ou a deputada votar contra essa não é a questão a questão é que houve sim uma tentativa de inviabilizar que essas pessoas recebessem uma comenda tão importante e reconhecidamente reconhecendo o seu trabalho um trabalho de Ludmilla e Emicida contra o racismo contra a LGBTfobia em defesa das mulheres em defesa da população de favelas e periferias e hoje senhor presidente a gente chega aqui com essa homenagem que passados todos os anos de ditadura militar todos os anos onde que até hoje não temos evidentemente responsabilizado aqueles que torturaram aqueles que mataram aqueles que ocultaram corpos até hoje o estado brasileiro não responsabilizou e essa casa aqui que é uma casa de leis que é uma casa em que deve prezar pela democracia que deve prezar por uma lógica republicana de trabalho ao meu ver presta um desserviço ao tentar homenagear um espaço que foi palco das maiores barbáries que o Brasil já tem como sua história e aí senhor presidente eu gostaria aqui de ler a nota de repúdio apresentado pelo coletivo do rio de janeiro memória verdade justiça e reparação o coletivo rio de janeiro memória verdade justiça e reparação repudia veementemente o projeto de resolução 932 de 2021 que busca conceder o prêmio construtor da paz da assembleia legislativa do estado do rio de janeiro ao primeiro batalhão de polícia do exército que entrou para a pauta de discussão da classe legislativa dessa semana localizada na rua barão de mesquita 425 o local serviu durante a ditadura militar de 1964 a 1985 como sede do destacamento de operações de informações do centro de operações de defesa interna doi rod do primeiro exército o doicode foi palco de gravíssimas violações aos direitos humanos tais como torturas assassinatos e desaparecimentos forçados dentre os crimes cometidos por agentes do estado do doicode estão assassinatos sob tortura de Rubem Paiva e ex-deputado federal e o desaparecimento forçado de Mário Alves a utilização do espaço para a prática de crimes contra a humanidade é largamente comprovado por centenas de testemunhas não apenas de vítimas e familiares mas também de agentes de estado que reconhecem que o local teve essa funcionalidade durante a década de 1970 o major do corpo de bombeiros Walter Jacarandá por exemplo em audiência pública realizada na própria assembleia legislativa acerca do caso do Mário Alves confirmou em depoimento a comissão estadual de verdade que no local havia a prática de tortura com o uso de instrumentos como pau de arária e choque elétrico as graves violações aos direitos humanos cometidos no local foram amplamente atestadas pela comissão nacional da verdade e pela comissão estadual da verdade do Rio de Janeiro a partir desse conjunto de depoimentos e de outras provas documentais diversos casos de assassinatos ocorridos no local são objeto de ações movidas pelo próprio Ministério Público Federal é de ressaltar que em 2013 o Ministério Público Federal apresentou ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional o IFAM um pedido de tombamento do prédio de acordo com o MPF tal medida busca combater o negacionismo e o silenciamento e fomentar uma consciência crítica sobre as graves violações aos direitos humanos tendo em vista a busca de garantia da não repetição dessas violências em 2014 uma estátua em homenagem a Rubens Paiva foi inaugurada na praça em frente ao batalhão é importante dizer que esse conjunto de medidas atestam que é de largo conhecimento da sociedade do poder público que aquele foi um espaço que serviu para fomentar a violência o ódio o horror e a tortura tudo menos paz nesse sentido caso aprove essa homenagem a Lerge estará se posicionando de uma forma contrária a consciência cidadã que busca construir caminhos para efetiva e duradoura paz que só pode existir diante do reconhecimento e da memória social da garantia da justiça e da reparação da interrupção e não repetição das sistemáticas violações de direitos humanos Rio de Janeiro 28 de fevereiro de 2023 coletivo memória verdade justiça e reparação ditadura nunca mais obrigado deputada Renata Souza antes de passar em questão de ordem para a deputada Dani eu queria pedir a compreensão dos nobres parlamentares inclusive em especial os inscritos para a discussão como a gente foi suscitado aqui uma questão de ordem deputada élica diga-se de passagem até muito bem provocada e fundamentada eu queria sugerir não tirando aqui o direito da palavra e de manifestação de todos vocês no tocante ao mérito do projeto da gente retirar de pauta uma vez que já está emendada a gente tem que caminhar para a comissão temática e em segundo para a gente junto da mesa diretora deliberar sobre a questão de ordem de vossa excelência e trazer o projeto ou não uma vez discutido a questão de ordem e outras poderão acontecer internamente para a gente deliberar internamente e trazer porque senão a gente vai tomar grande parte da sessão aqui numa coisa que já está superada porque como a gente aprende no direito o assessor acompanha o principal então como já já foi fruto de emenda aqui também de uma questão de ordem muito bem fundamentada pela deputada Hélio queria pedir a compreensão dos nobres colegas e colegas para a gente poder retirar e discutir em outra oportunidade uma vez ouvindo a comissão temática do tema e a mesa diretora no tocante à questão de ordem deputada Luiz sem problema deputada Dani ainda assim pode ficar à vontade boa tarde deputado boa tarde presidente eu queria só fazer uma chamada aqui nessa casa legislativa de alguns nomes Gerson Teodoro de Oliveira Maurício Guilherme da Silveira Carlos Alberto Soares de Freitas Celso Gilberto de Oliveira Davi Capistrano da Costa Marcelo Rubens Paiva Stuart Edgar Angel Jones Mário Alves de Souza Vieira Marilene Vilas Boas Pinto Isis Dias de Oliveira Lincoln Bicalho Roque Lourdes Maria Vanderlei Pontes Lincoln Cordeiro Oeste José Mendes Sarroriz Lourenço Camelo de Mesquita Ranúzia Alves Rodrigues dentre os 48 desaparecidos e assassinados na sede do primeiro batalhão de polícia militar aqui da cidade do Rio de Janeiro o antigo Doicode essa casa a casa em que se fazem as leis por designação da vontade máxima da população que é a expressão da conquista da democracia em nome desses mortos não pode jamais avançar na concessão de um prêmio desse que é manchar a nossa tradição democrática recente que significa uma outraje a memória daquelas e daqueles desaparecidos que lutaram pelo reestabelecimento dessa democracia e que trouxeram novamente o povo ao parlamento faço esse apelo aos nobres e aos nobres deputados obrigada presidente eu que agradeço deputada Dani Balbi deputado Rodrigo Amorim presidente levo em consideração por óbvio o encaminhamento de vossa excelência uma vez que houve não só uma questão de ordem mas também as emendas que eu vou falar sobre elas o projeto está retirado de pauta por óbvio mas seria o caso de nem fazer uso da palavra para dar celeridade aos trabalhos mas no entanto eu fui citado diversas vezes ouvi uma gama de sandices aqui hoje e sou obrigado a refutá-las presidente em primeiro lugar eu quero fazer uma discussão muito breve sobre a questão do mérito da questão que a deputada que me antecedeu narrou uma série de personagens supostamente vitimadas em ações durante o período dos governos militares no Brasil mas me causa a espécie que a deputada seletivamente ignorou dentre as vítimas o soldado Mário Cose é o filho por que deputada a memória desse homem não merece a atenção de vossa excelência a memória desse homem não merece o cuidado daqueles que defendem os direitos humanos ou ele não era humano me parece presidente que a gente está claramente diante aqui da fobia a farda que esse partido insiste em ter ora o local que eu proponho a homenagem que é uma unidade em funcionamento talvez a principal unidade em funcionamento do exército brasileiro no Rio de Janeiro ela foi aqui atacada porque foi um cenário disso ou daquilo eu faço aqui uma menção a deputada que diz ser da maré cria da maré eu faço aqui a memória um jovem um avô estava com uma filha uma criança uma neta no colo foi atropelada por vagabundos do tráfico que eles defendem e aí também não é objeto de atenção cuidado zelo do parlamento da comissão de direitos humanos ou seja lá de que diabo seja olha a indignação é seletiva sempre e causa revolta sempre que o personagem envolvido nessa indignação veste farda seja do exército da marinha da aeronáutica das guardas municipais e principalmente da polícia militar do Rio de Janeiro se algum militar é sujeito objeto de homenagem nessa casa é atacado ou recebe aqui o voto pela abstenção ou voto negativo deles o exército brasileiro não merece atenção de vossas excelências as ações humanitárias que o exército brasileiro faz Brasil afora tudo que o exército faz nas populações ribeirinhas no Amazonas em todos os cantos cantões desse Brasil esse batalhão de polícia do exército o batalhão marechal Zenóbio da Costa um prédio histórico no coração do Rio de Janeiro no bairro da Tijuca onde eu moro que por ano tira das favelas e da marginalidade milhares e milhares de jovens capacitando esses jovens fazendo a interlocução com as empresas de segurança com o mercado de trabalho dando um ensinamento profissional profissionalizante emancipador para esses jovens isso não é objeto de fazer juiz a uma homenagem ou um aplauso nosso todo o trabalho que esse batalhão fez participando de todas as missões de paz da ONU mundo afora também não faz juiz a qualquer homenagem resolvem sempre levar a questão única e exclusivamente sob o ponto de vista ideológico lembrando que é esse mesmo o grupelho senhor presidente que tem o líder deles que se deixa fotografar ao lado dos piores traficantes de drogas do Rio de Janeiro e eu faço um desafio deputado fale aqui sobre esse episódio o que que um líder partidário de vocês uma referência de vocês o que que os senhores tem a dizer quando se deixa fotografar do lado de traficante que dizima a família que acaba com famílias acaba e marginaliza populações com o tráfico de drogas ninguém fala nada que amor é esse pelo crime pelo tráfico pela bandidagem é bandidolatria que fobia é essa da farda que angústia que os senhores e senhoras tem de ver um policial um militar consagrado homenageado onde a gente vai parar com isso a defesa dos direitos humanos não pode ser seletiva pelo amor de Deus então eu mantenho obviamente a homenagem e termino aqui senhor presidente chamando todos os colegas deputados e deputadas dessa casa o que aconteceu aqui hoje primeiro uma mentira mais uma do que eles falam sempre não houve acordo ou tentativa de acordo porque a deputada que liderava esse partido se dirigiu ao líder do governo meu colega deputado doutor serginho vice-presidente da ccj ora fazer um acordo de procedimento com um único deputado líder do governo é ignorar os partidos nessa casa e as representações e aí eu falo especialmente pelo meu bloco partidário que tem 12 deputados mais um em sua bancada então esse acordo foi fruto de uma revolta de um chororô de uma histeria deles quando tomaram uma surra e falo de novo tomaram uma surra nesse plenário foi pra votação aberta e perderam as duas vezes e perderão porque esse projeto seja na forma dessa homenagem proposta por mim o prêmio construtor da paz ou seja sob a forma de uma medalha tiradentes ou qualquer outra homenagem será aprovada eles desafiam será aprovada pela maioria dos deputados de bem que não tem fobia da farda agora eu quero que fique claro pra todo e qualquer deputado aqui nessa casa o que aconteceu hoje nessa tarde é um precedente gravíssimo o pessoal sempre eles que descumprem acordo e o próprio presidente siciliano uma vez na presidência disse ao deputado que emendou falando assim ó o senhor está fazendo isso tudo aí depois vai chorando é a mania que eles têm são chorões mesmo é mimimi chorões covardes desleais não cumprem acordo não tem palavra presidente está interrompendo está interrompendo a fala pelo amor de Deus vocês não defendem os direitos humanos deputado Amorim defende a prerrogativa no parlamentar de poder fazer uso da palavra deputado eu concedi já falou que bem entendeu eu concedi praticamente a todo mundo do outro lado que história é essa e do lado de cá todo mundo só atacou eu não tenho direito a falar presidente eu não havia concedido Serafim mas conclua por favor Amorim foi uma aberração jurídica o que está acontecendo aqui óbvio que tem previsão regimental mas é uma covardia e faço aqui olha vossas excelências poderão ter em muito breve uma homenagem que é missão princípua prerrogativa do mandato de vossas excelências conquistado nas urnas tal qual deles porque eles não entendem o que é democracia democracia é isso democracia são ideias diferentes representação popular só que a democracia só serve quando vocês concordam quando vocês discordam não é mais democracia é ditadura deputado Amorim para concluir presidente eles emendaram eles emendaram uma proposta de resolução de uma homenagem trocando o homenageado deputado Paul Bel vossa excelência vai homenagear alguém e eu não é a primeira vez que eles fazem isso apresentam uma emenda veja bem trocando o homenageado olha a gravidade disso e depois vão chorar como fazem sempre que é o hábito de vossa excelência chorar chorar vossa excelência foi dito pelo presidente cilhano chorão vossa excelência o presidente falou conclui conclui deputado o presidente cilhano falou que vossa excelência tem o hábito de chorar para concluir deputado eu vou requerer que a tv alerge levante está desesperado fica me agredindo no microfone deputado Amorim está desesperado levante essa sessão vou cortar o microfone vou pular a pauta por favor mas eu faço aqui um alerta é muito grave o que aconteceu hoje e amanhã vossas excelências poderão ser vítimas dessa manobra desse ardil dessa covardia por parte do pessoal muito obrigado muito obrigado olha como já acordado entre todos os colegas aqui estou retirando a matéria de pauta vamos encaminhar emenda para as comissões para a comissão temática responsável a questão de ordem que vai ser analisado pela mesa diretora até porque grande maioria dos deputados faz presente e eu acho que o tema não pode ficar envolvendo cinco, quatro nobres colegas só e todos os demais esperando para a produção da casa vamos seguir a pauta por gentileza presidente só um esclarecimento que a emenda é minha não é da bancada do pessoal não é da oposição a emenda é minha eu assumo a responsabilidade pela minha emenda sem problema nenhum direito de vossa excelência vossa excelência estava afastada a gente tentou fazer um acordo em plenário para não ter esse tipo de atuação para mudar inclusive deputado Serafine eu queria eu queria pegar uma carona aqui numa ideia numa primeira análise aqui da questão colocada pelo deputado Luiz Paulo de um projeto de lei para a gente discutir a questão das dos projetos resoluções das homenagens de de repente nem passar mais em votação porque eu acho que é o melhor para casa num primeiro momento é algo e eu estou falando aqui na qualidade do deputado Rodrigo Bacelar não de presidente me agrada muito porque aí se a pessoa quiser homenagear uma pessoa que de repente sobre a ótica do outro companheiro não merece juízo probatório seja lá o que for fica à disposição do despeito de cada deputado que responda aí como tiver de responder na mídia se a homenagem foi ou não mal construída então assim eu vou inclusive juntar nessa discussão da questão da emenda de vossa excelência também da apreciação da mesa diretora na questão de ordem e aprofundar esse tema aí com o deputado Luiz Paulo de repente para a gente chamar um colégio de líderes e os deputados aí numa reunião interna para a gente deliberar isso e acabar com essa discussão porque respeito muito é natural aqui a casa da gente concordar não concordar discutir sem faltar o respeito sem baixar o calão claro mas eu acho que homenagem é muito pessoal então assim vamos deputado Dani podemos sim por favor presidente eu queria aqui brevemente também trazer aqui colocar nítido para todos os deputados o que está acontecendo primeiramente o plenário é soberano e por isso ele sempre avalia o mérito dos projetos então acho que até fazendo um pouco de acordo aqui com o nosso presidente talvez não devamos nós no plenário avaliar o mérito de cada medalha mas aqui o elemento trazido pela líder da bancada do PT deputada Élica Takimoto é uma demanda sobre o regimento há diversos tipos de premiações na LERJ o prêmio construtor da paz assim como o diploma Eloneida Stuart na comissão de cultura assim como o diploma Paulo Freire na comissão de educação eles são anuais ou seja eles dependem de prévia inscrições depois o presidente e a mesa diretora retiram uma comissão julgadora que a partir de outubro julga e avalia quem pode ser condecorado com o prêmio não concluir deputado a tipificação é importante presidente porque é esclarecimento é importante que todos se apropriem do regimento para entender que aqui não há manobra a solidificação dos critérios da LERJ e eu aqui como deputada como presidenta espero que eu possa também ter o direito da minha fala como presidenta da comissão de defesa dos direitos humanos quero sugerir uma pessoa que é do exército e tem para nós extrema estima deputada Renata também já teve oportunidade de conversar foi deputada dessa casa a história da deputada Alana Passos que foi uma das primeiras mulheres paraquedistas do exército é essa história daqueles que se doaram para o nosso país que a gente quer relembrar é esse civismo que a gente quer resgatar então eu deixo aqui enquanto presidenta da comissão o nome da ex-deputada Alana Passos como alguém a ser homenageada pelo prêmio construtor da paz obrigado deputada Dani Monteiro anuncio projeto de resolução aliás projeto de resolução 954 retirado da pauta a pedida da autora deputada Renata Souza quero aproveitar o ensejo e cumprimentar a vereadora Janilce de São Gonçalo seja bem-vindo a essa casa de leis anuncio projeto de resolução número 1612 de autoria da deputada Tia Ju que concede a medalha tiradentes o respectivo diploma ao excelentíssimo senhor Rodrigo Azambuja Martins defensor público do estado do Rio de Janeiro parecer da comissão de normas internas e proposições externas favorável relator deputado Chico Machado em discussão para discutir deputada Tia Ju senhor presidente queria só pedir a autora se ela me concede a coautoria não costumo fazer isso mas já tivemos algumas parcerias o doutor Azambuja é um parceiro de tantas lutas em defesa do direito das crianças e adolescentes da educação Tia Ju parabéns pela iniciativa se vossa excelência abrir para a coautoria eu já quero pedir acho que o doutor Azambuja merece e vossa excelência acerta em cheio com a sua homenagem parabéns obrigada deputado presidente vou ser breve para que a gente possa continuar aqui a pauta mas eu não podia deixar de comentar essa honraria ao doutor Rodrigo Azambuja ele que coordena as varas da infância eu fui presidente da comissão da criança durante quatro anos na primeira legislatura minha foi em 2015 e a gente teve ali acesso conhecimento daqueles que defendem direito de criança e de adolescente e eu verifiquei que ele ainda não tinha recebido essa honraria doutor Rodrigo Azambuja não só se coloca à disposição à frente dos trabalhos de criança e adolescente mas sempre à disposição de tudo que a gente necessita com relação aos serviços ofertados pela defensoria pública então eu quero aqui franquear a coautoria para os nossos colegas as deputadas e deputados que quiserem também junto conceder essa honraria ao doutor Rodrigo Azambuja acompanho ele há muitos anos e ele acompanha o nosso mandato é conhecimento de todos que eu sou uma deputada de partido de centro-direita mas tenho uma ótima relação sempre tive nessas pautas e com a defensoria pública que são os queridos ali defensores da sociedade daqueles que mais precisam então agradeço aos meus pares por essa honraria ao doutor Rosílio Azambuja que é um defensor defensor e defensor público que nós precisamos tanto desse serviço no nosso estado muito obrigado presidente eu que agradeço deputada Tia Ju bela homenagem parabéns deputada Renata Souza senhor presidente agradecer a deputada Tia Ju pela belíssima homenagem por conceder a coautoria então já me coloco deputada Tia Ju a disposição de assinar em coautoria a essa bela homenagem ao doutor Rodrigo Azambuja deputada Dani Monteiro também se colocou à disposição também para assinar junto com vossa excelência deputado Mink também enfim nós que defendemos aí os direitos humanos a possibilidade de reconhecer a alteridade e a integridade também das nossas crianças e adolescentes no âmbito do estado do Rio de Janeiro e aqui senhor presidente eu não poderia deixar de fazer um registro com relação ao doutor Rodrigo Azambuja fazíamos à época uma audiência pública da comissão de defesa dos direitos humanos enquanto eu presidia e ali estabelecemos um debate muito importante com relação à investigação em casos de assassinatos de crianças e adolescentes e construímos um projeto de lei que hoje já é lei no âmbito do estado do Rio de Janeiro é a lei Ágata que prevê a prioridade de investigação em casos de assassinatos de crianças e adolescentes a gente precisa senhor presidente que essa lei seja aplicada no cotidiano a gente viu o caso das meninas Emily e Rebeca em Caxias que foram mortas em uma ação policial e que o caso dela não foi articulado junto à lei Ágata com a priorização de investigação já que morreram duas crianças primas inclusive meninas negras da mesma família então deputado o senhor Rodrigo Azambuja não só merece o reconhecimento desta casa como também nos ajudou a fazer leis importantes para esse estado do Rio de Janeiro como a lei Ágata Félix muito obrigada senhor presidente parabéns a deputada Tia Ju e ao senhor Rodrigo Azambuja eu que agradeço deputada Renata Souza queria aqui também cumprimentar e saudar a presença do vereador Marquinho Luanda de Rio Bonito está presente aqui na casa seja bem vindo pediu com a autoria aqui do projeto Tia Ju deputado Serafine deputado Luiz Paulo deputada Marta Rocha deputado Carlos Mink deputado Valdo Seaza deputado Célia Jordão pode me incluir também por gentileza Marquinho questão de ordem deputada Mink por favor como todos e muito rapidamente elogiar a minha companheira deputada Tia Ju pela excelente lembrança e homenagem ao defensor com letra maiúscula Rodrigo Azambuja que já participou de N audiências públicas aliás Tia Ju a defensoria pública do Rio seguramente é a melhor do Brasil e o Rodrigo Azambuja é um dos mais destacados defensores e agradeço Tia Ju ter aberto aqui a coautoria nada mais justo e eram essas as palavras eu que agradeço deputado Mink não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão em votação todos os senhores que aprovam permaneço como estão aprovado vai para promulgação anuncio projeto de resolução número 16 20 não estou no 22 1622 de autoria do deputado Renato Zaca que concede o prêmio Ana Nery da saúde ao doutor Ulisses de Oliveira Melo parecer da comissão de normas internas e proposições externas favorável relator deputado Tiago Pampolha em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneço como estão aprovado vai a promulgação anuncio indicação legislativa número 392 2021 de autoria do deputado Max Lemos que solicita ao poder executivo envia mensagem dispondo sobre a implantação de um estacionamento de um destacamento de bombeiro militar DBM para o bairro Marapicu em Nova Iguaçu Rio de Janeiro parecer da comissão de indicações legislativas favorável relator deputado Rosenberg Reis em discussão não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão em votação todos os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a publicação nada mais havendo a tratar na ordem do dia faça seu expediente final onde eu convido a querida deputada Tia Ju para que nos dê o brilhantismo de sua presidência aqui conosco deputado Pobel obrigado presidente presidente eu vim aqui prestar minha solidariedade aos dois policiais que acabaram de ser baleados em São Gonçalo no Jardim Catarina né e prestar também a solidariedade ao coronel Júbete que vem exercendo a sua função fazendo um ótimo trabalho diante do sétimo batalhão e dizer que para cima da vagabundagem tem que ir com força mesmo eu não vejo ninguém da esquerda vir aqui prestar solidariedade ou buscar os familiares desses policiais e pedir oração para que esses policiais saiam vivos e retornem aos seus trabalhos salvando vidas de que eles reconhecem muito obrigado presidente nada mais havendo a tratar na hora do dia passa-se ao expediente final primeiro orador escrito nobre deputado Samuel Malafaia não se encontrando presente deputada Verônica Lima vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental perfeito bom primeiro lugar saudar aqui a todos os colegas as colegas queria aqui fazer uma fala na tarde de hoje sobre alguma algumas questões que eu considero serem relevante para o estado do Rio de Janeiro sobretudo para a nossa região de Niterói e São Gonçalo nós estamos acompanhando muito atentamente muito de perto o que está acontecendo hoje com a questão do transporte aquaviário no estado do Rio de Janeiro já há muito tempo que a gente vem questionando o fato da concessionária Barcas SA a CCR Barcas que no nosso entendimento presta um péssimo serviço aos usuários mais de 40 mil trabalhadores e trabalhadoras de Niterói de São Gonçalo e de toda a região que precisam se deslocar diariamente e que pagam uma tarifa caríssima uma tarifa que no meu entendimento é uma tarifa que não se justifica há muito tempo também que a gente vem questionando o fato de que nos diversos contratos de concessão que o estado através de licitação dá a essas empresas para exploração do serviço a gente observa que todas as vezes em que começa a ter uma cobrança da sociedade civil organizada dos parlamentos para que eles cumpram as determinações como por exemplo a determinação de colocar a estação de barcas em São Gonçalo que é uma cidade de mais de um milhão de habitantes porque sempre esteve no contrato de concessão a cláusula que garante ou que determinava que eles deveriam colocar uma estação de barcas em São Gonçalo nós temos diariamente um impacto enorme no transporte na cidade de Niterói e São Gonçalo quando nós deveríamos ter um terminal que integrasse o sistema rodoviário com o sistema aquaviário garantindo qualidade de vida segurança para os trabalhadores e trabalhadores que precisam se deslocar naquela cidade até o Rio de Janeiro assim como também não se justifica a tarifa caríssima que os moradores de Niterói que utilizam o Catamarã Charitas tem que pagar todos os dias e agora a CCR Barcas sem nenhum tipo de transparência porque a gente não consegue acessar com clareza os dados para a gente poder conseguir verificar se tem procedência ou não mas eu posso garantir que não tem procedência a gente tem que tirar 752 milhões dos cofres públicos do governo do Estado para ressarcir a CCR Barcas ou seja a gente paga um serviço caro um serviço que no nosso entendimento não tem a qualidade que deveria ter e agora eles querem utilizar uma argumentação de que a empresa não tem lucro e que ela deveria ter alguma espécie de compensação que é na ordem de quase um bilhão de reais eu queria dizer aqui que dessa forma nós deveríamos defender a reestatização desse serviço garantindo tarifa zero para a população porque se for para pagar quase um bilhão de reais para a CCR Barcas é melhor que o governo do Estado reassuma esse serviço como já foi no passado e garanta tarifa zero para os trabalhadores e trabalhadoras se deslocarem diariamente porque se a gente já está tendo que colocar 752 milhões dos cofres públicos para bancar esse serviço isso evidentemente não se justifica queria aqui também dizer que nós vamos estar participando no próximo dia 7 de uma audiência pública na Câmara de Vereadores de Niterói para discutir essa situação estamos falando com o prefeito da cidade de Niterói o prefeito Axel Grael e vamos interagir fortemente para que haja transparência nem um centavo do dinheiro público do contribuinte do Estado do Rio de Janeiro sem que haja a justificativa plausível são 752 milhões de reais do povo do Estado do Rio de Janeiro que não podem ser entregues na mão de uma empresa sem que eles demonstrem claramente cadê as planilhas onde que está a justificativa para a gente ter que autorizar uma compensação como essa porque eles tiveram muito tempo muito tempo para fazer as readequações para a garantia do serviço para que a licitação não vencesse e para que não se estivesse dependendo agora de um acordo extrajudicial para a manutenção do serviço e a empresa ainda tem a coragem de sugerir que se o governo até uma determinada data não aportar mais de 250 milhões de reais eles ameaçam parar interromper os serviços fazem sugestões absurdas como ampliar o horário de oferta de deslocamento das barcas entre Rio e Niterói interromper e ampliar ainda mais os intervalos de deslocamento das barcas de Paquetá e não ter uma tarifa a preços populares nas barcas de Charitas e Niterói então nós vamos estar cobrando a bancada do partido dos trabalhadores e das trabalhadoras formulou aqui um requerimento de informação com perguntas muito importantes para que a gente tenha clareza e para que a gente cobre do governo do estado transparência na utilização dos recursos públicos então é não a interrupção do serviço das barcas que ajuda e garante no deslocamento de 40 mil trabalhadores e trabalhadoras todos os dias e vamos cobrar para que no futuro quem venha a assumir esse serviço se responsabilize com aqueles estudos que já foram feitos pela UFRJ que demonstram que São Gonçalo também poderia ter um terminal interligando os serviços rodoviários e aquaviários no estado do Rio de Janeiro para dar qualidade de vida para a nossa população queria aqui também fazer uma fala em defesa dos agentes culturais que ingressaram aqui no estado do Rio de Janeiro em 1985 ainda na gestão de Leonel de Moura Brizola e esses trabalhadores e trabalhadores que hoje estão mais ou menos no número de 333 trabalhadores se muito não me engano eles por uma decisão da justiça foram afastados das suas funções já foi colocado aqui nós sabemos que a Assembleia Legislativa garantiu no formato da lei o reconhecimento dessa função para que esses trabalhadores e trabalhadoras que contribuíram durante uma vida inteira mais de 30 a 35 anos de serviços prestados ao povo do estado do Rio de Janeiro a formação de várias gerações não fossem abandonados a própria sorte pudessem ter o seu direito enquanto trabalhadores reconhecidos tivemos isso por parte da Assembleia Legislativa do estado do Rio de Janeiro o governador vetou a Assembleia derrubou o veto e agora nós estamos nos deparando diante dessa realidade a gente precisa garantir essa função precisa ter concurso público para que a gente tenha animadores culturais não só nas mais de 280 escolas com esses agentes que estavam lá mas a gente precisa ampliar porque a participação desses agentes culturais na construção da cidadania das nossas crianças adolescentes do nosso juventude é fundamental é atividade extracurricular muito importante para o desenvolvimento da nossa juventude a deputada Marta Rocha solicitou e nós vamos estar fazendo uma audiência pública da comissão de servidores com a comissão de cultura vamos deliberar na próxima terça-feira uma audiência pública para a gente cobrar do governo do estado para a gente ter ações concretas muito firmes para garantir do direito desses trabalhadores e trabalhadoras que são muito importantes para nós mas por último não menos importante saudar aqui a iniciativa do nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva que ontem estabeleceu e retomou minha companheira Marina o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional que é tão importante para o povo brasileiro um espaço de discussão de acúmulo e de garantia de direitos nós sabemos que o nosso país infelizmente voltou para o mapa da fome da miséria e da desesperança portanto é muito importante que a gente garanta aquilo que está na lei na constituição todo o povo brasileiro tem direito a ter no mínimo quatro refeições diariamente em quantidade suficiente com qualidade e isso a gente não vê acontecer são milhões de brasileiros e brasileiras hoje que vivem numa situação de insegurança alimentar portanto eu quero aqui celebrar o fato da gente reconstituir o Conceia que é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional para a gente debater a proteção daqueles vulneráveis que a gente tem hoje aos milhares no Brasil inteiro obrigado pela fala vamos na próxima terça-feira fazer reunião da Comissão de Cultura deliberar para ter audiência pública e vamos estar na rua e no Parlamento defendendo o direito dos trabalhadores de ir e vir de ter mobilidade urbana de ter passagem com preço acessível e ter serviço de qualidade e quando não tarifa zero para a classe trabalhadora nas barcas Rio Niterói próximo orador inscrito é o nobre deputado Luiz Paulo vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental senhora presidente deputada Tia Ju senhoras e senhores deputados ainda presentes em plenário senhor intérprete da linguagem de Libras que leva a nossa voz aos deficientes auditivos senhoras e senhores telespectadores da TV Alerj deputada Verônica que me precedeu parte do seu discurso ela se referia ao drama dos transportes públicos e em especial sobre o transporte de barcas eu venho me debruçando nos últimos meses sobre esse tema e cheguei a uma conclusão muito dura deputada Verônica e difícil porque o sistema de transporte metropolitano quebrou o sistema de transporte metropolitano quebrou e por que será que isso aconteceu na década de 90 tirando o transporte por ônibus o transporte de passageiros em escala isto é trem metrô e barcas era tudo estatizado e naquela oportunidade o estado alegava e era verdadeiro que ele não tinha dinheiro para manter esse sistema com qualidade e aí se vislumbrou a partir da metade da década de 90 baseado em conceitos iniciados pela Margaret Thatcher na Inglaterra de fazer concessões desse sistema à iniciativa privada então a concessão passou a ser a panaceia com o decorrer do tempo esses contratos foram atrelados ao IGPDI isto é um índice de reajustamento que simbolizasse uma bolsa de moedas dólar libra ien e posteriormente o euro enquanto o salário do trabalhador quando era reajustado quando era reajustado era pelo IPCA ou o índice anterior ao mesmo quando o IPCA não era criado concomitantemente a isso o poder aquisitivo do usuário também não cresceu então cada reajuste tarifário era um deblacle para o bolso do trabalhador porque a tarifa aumentava mais que o poder aquisitivo e a concessão ela só tem equilíbrio se o preço da tarifa estiver de acordo com o poder aquisitivo do usuário isso é um estudo econométrico claro então ao longo dos anos foi desestabelecer foi desestabilizando as concessões por essa defasagem de valor e o estado no meio do caminho entrou para dar algum nível de subsídio mas principalmente por uma distorção total para o sistema ônibus que não é o sistema que estrutura o transporte metropolitano então a estrutura e o transporte metropolitano é primeiro o trem barcas e metrô trem, metrô e barcas como queira vossas excelências bom e aí com a pandemia a demanda foi ao chão evidentemente veio o trabalho como nós estamos vivendo até aqui hoje até a assembleia vive até hoje a possibilidade do trabalho remoto isto é a distância viaja a informação não viaja a pessoa volta a repetir poder esquisitivo lá embaixo ou congela a tarifa para segurar alguma demanda ou aumenta a tarifa e perde demanda e o sistema quebra e é o que está acontecendo porque as barcas a CCR em especial que a senhora tem toda razão presta um péssimo serviço ela quer entregar a supervia está em recuperação judicial a tarifa da supervia se for exercitada pelos moldes contratuais iria para 7,40 e hoje está 5 a diferença 2,40 começou agora o governo a subsidiar com um cadastro extremamente mal feito confuso e etc girando aí 374 mil passageiros por dia de outro lado quando você quer tirar uma concessionária tem um edital pronto e uma nova licitação para botar outra ou deputada Verônica o estado encampa e assume mas assume com que funcionários se ela não tem então ela tem que praticamente segurar a folha e pegar os funcionários da própria concessionária o estado terá caixa para isso? terá administrador para isso? então nós estamos vivendo um impasse dificílimo então para mim uma das saídas é no tempo buscarmos de fato deputada Verônica a tarifa zero no tempo eu não vejo muito outro caminho que não seja isso mas com paulatinamente e vendo o fluxo de caixa do estado e fazendo uma outra questão imagine o trem 370 mil passageiros por dia só para facilitar a conta a 2 e 40 vai dar aí imaginemos para arredondar 1 milhão de reais de subsídio por dia no mês 30 milhões no ano uns 400 milhões de reais a gente tem que medir quanto isso diminui de vale transporte quanto isso vai gerar de mais emprego quanto isso vai gerar de aumento de renda no bolso do trabalhador que vai poder consumir mais e gerar mais ICMS então essa questão do subsídio precisa ser tratado com relevância com estudos mas eu não vejo outra saída porque se nós verificarmos o sistema de transporte está colapsado colapsado além do mais qualquer termo aditivo ou qualquer termo de ajuste de conduta que o governo fizer tem que ser aprovado no judiciário tem que ser aprovado pelo ministério público etc etc mas o sistema não pode parar de funcionar senão o passageiro não tem viagem então veja a gravidade desse problema então me parece consistente o debate de se perseguir a tarifa zero porque quando quer-se ter dinheiro a capacidade inventiva dos gestores é muito grande a constituição federal por exemplo deputada ela concede imunidade aos tributos na questão das exportações mas na redação na redação lá não está tributo está ICMS baseado nisso o congresso nacional fez a lei candir a lei candir permite que se esporte todo o nosso petróleo sem que a gente receba um real de ICMS todo o nosso petróleo exportado sem recebermos um real de ICMS porque tem uma previsão constitucional e a lei candir regulamentou o artigo da constituição federal e qual foi a notícia de ontem no final do dia e dos jornais de hoje como o governo federal reonerou o piscofis da gasolina mas não na sua totalidade só parcialmente ele vai compensar possivelmente criando uma medida provisória para tributar em 9.2 ou 9.6% a medida provisória ainda não saiu é a notícia jornalística a exportação de petróleo bruto olha a deputada Tia Ju o governo federal pode tributar a exportação de petróleo e o governo do estado não pode aplicar o ICMS se a gente pudesse aplicar uma alíquotazinha pequena imaginemos dois pontos percentuais a gente financiaria com tarifa muito próxima de zero ou com o sonho de todo estudante de transporte como eu fui um dia de que as tarifas não custassem mais de 6% por mês o trabalhador não gastasse mais que 6% do salário mínimo que daria uma tarifa de 2 reais por aí por dia que seria o objetivo a gente teria dinheiro para isso em cima de um petróleo que é exportado e que a cada mês se distribui dividendos estratosféricos para aqueles que aplicam os seus dinheiros nas bolsas de valores principalmente do Brasil e de Nova York enquanto a população brasileira cada vez está com seu transporte público mais deficiente então a gente tem que repensar esse país e esse estado principalmente nessa área porque as soluções convencionais não vão mais resolver o problema agora mesmo se a gente ouvir os discursos deputado professor Josimar talvez 30% dos deputados reclamaram com toda justiça da Light e da Enel que também prestam péssimos serviços com apagões continuados se pressionar muito eles vão dizer assim nós não queremos mais essa concessão então urge que a gente tenha um caminho novo porque o tradicional não vai dar certo ora me reporta a RJTV no seu município de origem São Gonçalo imenso município como não é diferente da zona oeste da cidade do Rio de Janeiro etc as imagens dos batalhões retirando os bloqueios das vias e lá o tenente coronel a dizer que 72 horas estava com tudo colocar de novo acabando com a liberdade de ver do caminhão de entrega do gás das ambulâncias etc etc é esse o estado e a região metropolitana que a gente está vivendo onde o fenômeno da anomia tomou conta se você prestar atenção os gatos de energia aqueles gatilhos que você tira da rede para não passar pelos relógios a grande imensa maioria está sempre acobertado por uma milícia local típico das gatonetes da vida isso se diz se discursa se mostra etc se resolve não então é como se a gente estivesse sentado numa bomba que o pavio acho que eu sou antigo bomba com pavio viu professor o pavio já está aceso aquele rastilho de pólvora está caminhando e a gente está querendo resolver as questões das formas mais tradicionais costumeiras que já comprovaram que não dá certo eu não quero dizer que eu sei o caminho não é isso mas que esse é o debate quando eu ouço o professor Gizemar o governador afirmar que o estado está bem 6 bilhões em caixa que o pacto RJ aí eu me pergunto os investimentos do pacto RJ na modalidade de transporte o que que melhorou para a população da região metropolitana nada eu não sei dizer nada do pacto que tenha tido ação efetiva na melhoria do sistema de transporte agora ajudou muito as eleições de muito deputado estadual federal e de sete mas ao povo em si eu tenho mais duas antes de concluir eu vou dar uma parte ao professor José Maia e concluo senhora presidente obrigado deputado Luiz Paulo pela parte a discussão da mobilidade urbana no Rio de Janeiro ela é uma discussão fundamental primeiro porque o estado do Rio de Janeiro é um estado que tem uma população concentrada superior a 10 milhões de habitantes na sua região metropolitana se nós olharmos o estado do Rio de Janeiro ele é todo dividido geograficamente e o que dá origem à região metropolitana além de ser a sua capital é a própria Baía de Guanabara nesse sentido o geógrafo David Harvey quando teve aqui no Brasil ele disse que existia uma incongruência no Rio de Janeiro e que a região metropolitana do Rio de Janeiro não cabia engarrafamentos porque se existia uma grande baía que poderia servir como ponto de interligação a existência de engarrafamentos rodoviários mostra uma opção equivocada no modelo a mesma coisa deputado Luiz Paulo é a questão do transporte de massa relacionado ao trem e ao metrô e aí eu fico muito feliz e fico lisonjeado pela parte e na sua crítica muito contundente muito certiva sobre o papel do governo do estado o que o governo do estado utilizou dos recursos oriundos da CEDAI para envolver e resolver o problema que é crônico da mobilidade urbana aqui no Rio de Janeiro ou seja nós temos um problema que não é resolvido e que se acentua com agora com o fim do contrato eu diria que uma pista para a solução desse problema passa pelo processo de estatização do transporte o serviço de barcas para ser garantido no que hoje tem que é Niterói a capital que é Paquetá e até mesmo para a ilha do governador e retomando de Niterói mas também ampliando para Magé para São Gonçalo e para os demais espaços passa pelo estado assumir esse serviço assumir essa capacidade até porque nós temos que ter uma concepção de que transporte e mobilidade urbana não é para dar lucro é para garantir qualidade de vida e retorno da população mais rápida do seu trabalho para casa muito obrigado pela parte e parabenizo o seu discurso obrigado pela parte só concluindo professor José Mardo e agradecendo mesmo a sua parte vamos continuar esse debate no dia de amanhã mas eu queria só afirmar deputado Ottoni que quando eu estava na escola de engenharia eu aprendi que quem viabilizava o processo produtivo em uma cidade era o transporte eu nunca mais ouvi nenhum governante nem o governador atual dizer que a região metropolitana vai melhorar porque os transportes vão melhorar como fosse possível a gente equilibrar isso com o transporte absolutamente desequilibrado e não é um são todos os modos de transporte então vamos continuar essa discussão amanhã muito obrigado senhor presidente próximo orador escrito é o nobre deputado Ottoni de Paula vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental senhora presidenta Tia Ju mais uma vez é um prazer ocupar essa tribuna tendo a senhora presidindo na sessão aos colegas que aqui estão decano deputado Luiz Paulo que nos honra muito professor Josimar muito obrigado pela presença Andrezinho essa simpatia como sempre apenas para trazer um comunicado presidente e nobres colegas que antes de falar sobre isso eu quero registrar a presença aqui do meu mano Tia Ju Osérgio de Paula está lá fique para aí meu irmão meu irmão mais velho dois anos mais velho do que eu Osérgio de Paula é um nome consagrado na música evangélica dificilmente a casa de um evangélico que não tenha da época do LP do long play foi o primeiro cantor do cast da universal da line record e me honra muito Osérgio pode sentar não é está aqui comigo viaja o Brasil o mundo todo cantando isso me honra ele está aqui nesta oportunidade Presidenta apenas para trazer a notificação aos colegas que ontem tivemos nessa casa uma belíssima sessão plenária eu tenho acompanhado os trabalhos desta casa e tenho verificado que cada um deputado tem uma performance em projetar em fazer em promover uma sessão plenária e ontem eu creio que nessa legislatura foi a primeira sessão em homenagem e nós tivemos o privilégio de ontem homenagear as pessoas com doenças raras seus familiares e apoiadores de ajuda foi uma sessão bela plenário essa parte de baixo praticamente quase toda tomada uma bela sessão em que homenageamos pessoas atingidas com doenças raras e PCDs pessoas com deficiência e foi emocionante a sessão particularmente emocionante eu não por ser o autor da solicitação da homenagem mas foi envolvente a sessão tivemos aqui música cantada por pessoas que defendem maior dignidade tratamento pessoas com PCR pessoas cantando aqui músicas popular ao som do violão e outras pessoas que demonstraram até tendo sendo portador de alguma deficiência isso não as impediam de produzir e ser útil a nossa sociedade mas o que mais me tocou na sessão de ontem presidente eu quero fazer o registro tivemos aqui uma senhora que aos 21 anos e hoje com 68 anos ela sofreu um acidente uma descarga elétrica e perdeu os dois braços e apesar de perder os dois braços ela foi a ela concedida a palavra ela disse que não viu nada após o acidente só veio posteriormente recuperar as lembranças e ela fez questão de registrar de sofrer tamanho acidente e não brasfemar brasfemar é um pecado contra Deus e ela disse em momento nenhum e aos 21 anos depois desse acidente ela teve que reconstruir os seus hábitos e ela passou a substituir os pés pelas mãos fazer tudo com os pés e quando a gente acha que já viu tanto sofrimento ou reclamado da vida pelo sofrimento imagina uma pessoa nessa nessa situação e ela ontem veio aqui demonstrar o que a gente costuma ver na televisão ou através da internet ela pintando quadros aqui com os pés professor José Marmo com os pés algo fantástico que eu nunca tinha visto né pessoalmente e vimos ontem que isso me causou uma emoção muito grande e eu quero fazer esse registro agradecer ao pessoal do meu gabinete pessoal da assessoria aqui da LERG que colaborou conosco com essa sessão solene agradecer o Rafael Pisciani secretário de esporte do estado do Rio de Janeiro que esteve conosco outras pessoas que nos honraram com suas presenças e destacar a presença do deputado Fred Pacheco presidente da comissão nesta casa em defesa das pessoas com PCR que nos prestigiou fez uso da palavra então todos aqueles que colaboraram conosco na sessão de ontem em homenagem as pessoas com doenças raras e seus familiares nosso agradecimento foi uma festa bonita digna de estar nos anais desta casa e quem quiser ter o privilégio de assistir é só acessar a rede social da o site aqui da LERG e vai ver e constatar aquilo que nós estamos afirmando nessa oportunidade muito obrigado senhora presidente obrigado deputado obrigado pela deferência saudar nosso querido cantor Ottoni de Paula Oséias Ottoni é o pai que acabou de Ottoni pai Ottoni filho e Oséias de Paula perdão o grande cantor Oséias de Paula que com belíssimas canções sempre invadiu os lares as igrejas e os corações próximo orador escrito é o nobre deputado Tiago Galhaço não se encontrando presente próximo orador escrito é o nobre professor Josimar vossa excelência dispõe de dez minutos no tempo regimental obrigado presidenta Tia Ju por essa oportunidade vários assuntos me trazem essa tribuna mas o assunto central é o PL um projeto de lei que trata de trabalho escravo infantil um projeto que eu aqui apresentei mas antes de falar desse projeto especificamente eu gostaria de falar que hoje estive no ato dos animadores culturais desse estado que reivindicam o direito de poder trabalhar e seguir trabalhando são 29 anos que atuam e o governo neste momento tenta demitir esses profissionais como falei ontem é uma luta importante uma luta justa eu que fui funcionário administrativo de escola e que sou professor de escola pública mesmo sendo professor universitário e chego a essa casa tenho que honrar a minha história e aqueles meus colegas de trabalho e os meus colegas de escola mas eu queria aproveitar esse tempo para falar do projeto de nossa autoria meu primeiro projeto nessa casa contra o trabalho escravo infantil é um projeto que visa sanções administrativas e jurídicas contra empresas que pregam trabalho escravo e trabalho infantil no nosso estado segundo dados mundiais 27 milhões de pessoas vivem em condições análogas à escravidão em todo o planeta isso revela que as marcas profundas da escravidão que existiu dentro de uma teia mundial dentro de uma divisão territorial mundial ainda marca o nosso planeta a divisão era a Europa como um centro econômico a África como parte das mãos de obra um celeiro de alimentação de mão de obra e a América como parte da matéria prima quando nós olhamos aí os dados do Brasil nós vamos ter na justiça do trabalho nos últimos cinco anos 10 mil processos referentes ao trabalho degradante indigno o que mostra que a escravidão brasileira os 356 anos de escravidão ainda são uma marca profunda no nosso país é importante dizer que o reconhecimento do trabalho escravo o reconhecimento do trabalho precário só veio a ser reconhecido no Brasil o Brasil só foi reconhecer em 1995 ou seja desde a libertação da escravidão da abolição formal da escravidão em 1888 até 1995 ou seja passaram 107 anos na qual ficou invisibilizado o trabalho escravo ou seja o trabalho escravo existe mas as lupas e os olhos deputados que aqui me acompanham ainda não conseguem enxergar deputado Iuri deputado Bernardo Rossi deputado André Siciliano deputado Atiaju e demais deputados que aqui se encontram teve um caso agora recente que antecipou a motivação do meu mandato de apresentar esse PL esse projeto de lei que já tinha sido apresentado pelo meu mandato enquanto vereador na cidade de São Gonçalo mas antecipou a necessidade e transformou no meu primeiro projeto de lei com o caso que aconteceu em Caxias do Sul onde 200 trabalhadores foram resgatados de um alojamento das vinícolas Aurora Cooperativa Garibaldi e outros produtores rurais da região ou seja você tem o uso do trabalho escravo em lugar em uma cidade que não é uma cidade qualquer no estado do Rio Grande do Sul essa realidade ela mostra que aqui no nosso estado se nós tivermos pesquisa efetiva se nós tivermos acompanhamento nós vamos ver e vamos acompanhar que existe trabalhos análogos à escravidão e é nesse sentido que o resgate feito pela polícia rodoviária federal feita pelo Ministério Público do Trabalho e pelos órgãos competentes do Rio Grande do Sul mostram que esse alojamento ficava 15 quilômetros dos vinhedos ou seja os trabalhadores foram resgatados agora no dia 27 e muitos desses trabalhadores já estavam ali naquele espaço há um bom tempo então é necessário que nós aqui no Rio de Janeiro tenhamos a responsabilidade de que isso não venha acontecer e se for publicizado em nosso estado tenham sensões administrativas duríssimas como a suspensão interdição do estabelecimento porque isso é fundamental é a própria luta dos direitos humanos vimos aqui hoje a ignorância de um deputado que falou contra os direitos humanos mas não entende que direitos humanos é o direito à vida e esse nosso projeto de lei vai nessa direção mas eu também quero que ajude deputados e deputadas que aqui estão repudiar a fala racista intolerante preconceituosa do vereador caxiense no caso sul-caxiense de Caxias do Sul Sandro Fatinel entre as falas o mesmo diz o seguinte quando questiona e defende o trabalho escravo temos que colocar eles em hotéis cinco estrelas vou dar um conselho para vocês não contrate gente lá de cima apontando para um traço preconceituoso contra nordestinos inclusive ele chega a citar os baianos no seu vídeo na sua fala colocando e não reconhecendo o nosso país como um país das diversas multiplicidades regionais que temos de norte a sul do apoque ao chui ele ainda fala de forma vergonhosa que na condição de presidente da comissão de combate às discriminações que inclui inclusive além da questão racial da intolerância religiosa discute também a questão de procedência nacional ele ainda faz uma fala dizendo o seguinte contratem argentinos porque eles são limpos trabalhadores corretos e mantém a casa limpa reconhecendo o que muitas pesquisas do Rio Grande do Sul dizem que há trabalho escravo envolvendo argentinos naquela região é uma vergonha quando esse vereador diz que só sabe sambar tocar e ir para a praia não é uma ofensa não é uma ofensa apenas aos baianos o que já seria repugnante é uma ofensa a toda a população brasileira que tem no samba que tem na praia que tem seu direito ao lazer a sua cultura eu vi o vídeo e fico aqui o meu repúdio acho fundamental e faço uma solicitação nessa casa que a luz das discussões que estão acontecendo hoje fruto do que aconteceu no Rio Grande do Sul a gente dê celeridade a esse projeto para que no Rio de Janeiro venhamos a ter medidas duríssimas contra o trabalho escravo e contra o trabalho infantil a vida tem que estar acima do lucro a vida tem que estar acima de qualquer necessidade de um pequeno grupo por isso escravidão nunca mais local de criança na escola local de pessoas é vivendo com dignidade nesse sentido para concluir deputado concluindo nosso projeto a nossa fala deputado se permita a presidenta dar uma parte ao deputado Yuri alguns minutos por conta dos demais inscritos e também meu companheiro professor José Mar eu queria primeiro parabenizá-lo pela aula que deu aqui não só de contexto histórico mas como de direito trabalhista e das causas do povo e reforçar o que vossa excelência traz quando a gente ignora o trabalho análogo à escravidão que na prática é uma escravidão moderna a gente acaba abrindo espaço para muitos outros problemas que estão na nossa sociedade como a precarização do trabalho mais conhecida como a uberização do trabalho que a gente tem que combater de todas as formas de 2017 para cá com o golpista do Michel Temer nós sofremos com a perda de muitos direitos trabalhistas enquanto classe junto disso além dessa reforma trabalhista veio a terceirização irrestrita que também pejotizou milhares e milhões de trabalhadores então quando o senhor traz esse combate aqui na assembleia ao trabalho análogo ao escravo traz também uma reflexão sobre a importância dos direitos trabalhistas e de não uma precarização então parabéns só queria reforçar que todos os colegas precisam estar inclinados nesse mesmo intuito que vossa excelência obrigado meu líder teve meu voto para ser líder da nossa bancada o que é um grande orgulho mostra uma nova capacidade uma nova região aqui presente é uma honra ser deputado ao seu lado e obrigado pelas nobres palavras quero agradecer a benevolência da tia Ju que aqui está me concedendo um tempo para além do regimental mas é um tema de extrema importância na qual esse parlamento não pode se silenciar a escravidão que nós tivemos a escravidão negra nos 356 anos foi uma das marcas mais profundas e mais vergonhosas da história do Brasil e ela segue até os dias de hoje e quando nós temos esse tipo de trabalho que é o trabalho em massa para atender necessidades de vinícolas relacionadas a exportação nós vemos que a lógica escravocrata ainda segue no nosso país obrigado tia Ju obrigado a parte antes obrigado aos deputados e deputadas que aqui estão obrigado professor Josimar próximo orador escrito é o nobre deputado Bernardo Rossi vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental minha presidente tia Ju primeiro agradecer mais uma vez a sua oportunidade e o que me traz a essa tribuna hoje primeiro é um agradecimento ao governador Cláudio Castro que hoje foi até a cidade de Petrópolis entregar ambulâncias UTIs móveis ele foi muito educado e muito cortês como é de prática do governador Cláudio Castro o governador tem mostrado uma grandeza primeiro que foi falado lá no palco ele ajuda os municípios independente do tamanho o menor município tem o mesmo tratamento e carinho quanto o maior município do estado do Rio de Janeiro e também ajuda os municípios independente do partido do prefeito vê o que ele fez com Petrópolis cuidando da cidade investiu lá colocou lá em obras mais de um bilhão de reais e hoje mais uma vez na sua fala ele podia ter sido até um pouco mais incisivo ele foi muito educado ao falar de políticos que usam as redes sociais para contar mentira que se escondem atrás de uma tela para contar mentira ao invés de levantar da cadeira de prefeito e fazer o seu dever de casa então o que ele estava querendo falar ali era do prefeito Rubens Bom Tempo que ao invés de ligar para o governador de ir até os secretários de mostrar o que realmente a cidade precisa o que está acontecendo fica tentando jogar uma cortina de fumaça para as coisas que ele não fez ele virou oleiro de obra vai nas obras e não leva um engenheiro vai com os políticos grava um vídeo conta história e sai por que ele não vai no morro da oficina na Freireão que ficou a cargo do município fazer e não foi colocado um prego no morro da oficina se você andar lá Tia Ju a gente vê ainda as marcas as roupas os móveis os brinquedos de crianças no chão atrás de uma escola no Alda Serra continua ali uma encosta que nada foi feito não vai dizer que é falta de recursos primeiro que o município tem um bilhão e setecentos reais de orçamento segundo que a caixa econômica já liberou cem milhões para contenção de encosta e nada foi feito o governador hoje também falou sobre uma comissão que foi criada no município de Petrópolis só acho que tinha que ter sido uma comissão muito mais abrangente só para fiscalizar as obras do estado tem que fiscalizar tudo tem que ter acompanhamento de tudo inclusive as obras do município talvez não foi criada a comissão para fiscalização de obras municipais porque o município não está fazendo obras eu queria aqui falar de algumas obras que já estão acontecendo algumas já entregues outras já acontecendo outras já em fase final e outras em fase de licitação o governo do estado tem que cuidar com um carinho muito grande do município de Petrópolis primeiro o Austin Luiz o Túnel Estravazor a Rua Tereza 24 de Maio a Rua Nova a Rua Conde D a Pedro Ivo e outras obras agora que já estão em fase de licitação que é a Bartolomeu de Sodré no Caxambu contenção da Estrada Paraíso no Sargento Puanim contenção da Travessa Vasconcelos contenção da Chacra Flora Rua Uruguai e contenção da 1º de Maio então hoje eu venho aqui a esse plenário primeiro pedir desculpa ao governador Cláudio Castro da indelicadeza que o prefeito de Petrópolis tem feito com ele ao invés de o governador Cláudio Castro te ajude se a senhora sair daqui agora qualquer deputado qualquer vereador qualquer prefeito levantar a cadeira e ir até o gabinete do governador ele vai receber ele vai atender ela é uma pessoa extremamente acessível e segundo falar para a população de Petrópolis que podem contar comigo o meu gabinete está à disposição para tirar qualquer dúvida foi lá viu na rede social de alguma autoridade municipal falando de alguma obra e ficou preocupado porque isso cria muitas das vezes ver uma autoridade municipal a pessoa não sabe se foi lá com engenheiro ou não e fala que a obra está com problema vamos ver aqui até o gabinete vamos usar os engenheiros da Secretaria de Obras da Secretaria da Cidade da Defesa Civil e vamos até essa localidade para apresentar se a obra tem problema ou não podem utilizar o meu mandato o meu gabinete para estreitar as demandas do município de Petrópolis e o governo do estado agora para ir já finalizando teve uma nota de jornal no município de Petrópolis te ajudo que é um absurdo ao invés da prefeitura de Petrópolis estar fazendo as obras que deveriam fazer e fazendo críticas ao governo do estado que tem apoiado ao invés da prefeitura de Petrópolis ir até Brasília fazer suas reivindicações eles estão fazendo um documentário com seu dinheiro de 80 mil reais uma minissérie uma série de 5 episódios para falar de um ano das chuvas de Petrópolis será que é isso que a população precisa com dinheiro público e nós temos informação até porque nós conhecemos gente em todas as localidades que são pessoas escolhidas a dedos e muitas pessoas ligadas a órgãos da prefeitura acho que vai vai mostrar não vai mostrar a realidade essa minissérie do prefeito Rubens Montempo que ele está fazendo em Petrópolis já juro então quero aqui colocar o meu mandato à disposição de qualquer pessoa que tenha alguma dúvida em relação às obras de qualquer pessoa do município de Petrópolis que tenha dúvidas sobre o governo do Estado obrigado presidente próximo orador escrito é o nobre deputado Andrezinho Siciliano a excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental boa tarde nobre deputada te ajudou hoje na condição de presidente aqui na nossa primeira subida à tribuna queria te agradecer a parte e dizer que eu subo a essa tribuna hoje para prestar esclarecimento sobre a questão da isenção dos pedágios da Vilvinha da Graça de Paracambi Seropédica em março do ano passado a gente presenciou uma covardia da empresa que tinha o contrato vigente que reduziu a pó a isenção conquistada através de uma discussão no Supremo Tribunal Federal A gente através do pedido de ação popular conseguiu retomar com a isenção dos pedágios porque a empresa vigente no contrato se valeu do prolongamento do contrato que não foi feito por conta da pandemia para poder voltar a cobrar os pedágios para os moradores de Paracambi Seropédica a gente ajuizou um pedido de ação popular e agora abriu licitação e quem ganhou foi a empresa Eco Rio Minas e aí houve uma confusão tia Ju porque a liminar ela está mantida só que quem mora em Paracambi Seropédica mas não tem a placa de Paracambi ou Seropédica tinha um cadastro na empresa CCR Nova Dutra que agora a Eco Rio Minas ainda não atualizou então prestando esclarecimento para os moradores o nosso gabinete cobrou providência cobrou celeridade da nova concessionária no que tange aos cadastros dos moradores então o nosso mandato mais uma vez cobra providência cobra o direito de ir e vir dos moradores de Paracambi Seropédica na isenção do pedágio viu vinha da graça dizer também da importância da gente parabenizar a cidade do Rio de Janeiro a cidade que eu fui agraciado com quase 11 mil votos e reafirmar o compromisso com as periferias e com a juventude das periferias que a gente precisa cuidar para que não cresça podre reafirmar o meu compromisso tia Ju com as crianças da cidade do Rio de Janeiro e parabenizar o município muito obrigado obrigado querido mais uma vez seja muito bem vindo a esse parlamento tenha um carinho aqui da tia Ju não havendo mais oradores escritos a presidência declara encerrada a presente sessão desejando a todos um ótimo final de tarde e uma excelente noite viva o Rio de Janeiro parabéns a nossa querida cidade